Então, mais ou menos, o interno é o seguinte, ó. Depois do semente, o que você precisa é uma coisa mais escalável. Basicamente, o que você vai fazer é a captação de lead chamando para o seu evento. Só que é o seguinte, esse evento é o seguinte, vocês já viram, por exemplo, o Mário faz muito, é a Semana do Inglês, ou a Semana da Tecnologia de outros caras, Semana do Coach, Semana do... E aí vai, né? Semana de tudo quanto é coisa. Então, o que acontece? Tem Semana de um monte de coisa. E quando eles falam de semana, eles estão fazendo interno. Beleza? Eles estão jogando você para um lançamento interno. O Semente não é Semana de nada. O Semente é uma live, uma só. Legal? Aí você vai falar um dia e vai abrir o carrinho. O interno, você vai jogar para o cara para alguma coisa, assim, por exemplo, então, relacionada a Semana daquilo, Semana disso. Por quê? Você vai fazer uma live na Seguida Live. Não precisa ser live, tá? O interno não precisa ser live. O interno pode ser gravado. De boa. O interno pode ser gravado de boa. E aí você vai chamar o cara para um conteúdo top, na segunda-feira. Um conteúdo complementar ao primeiro, na quarta. E um conteúdo final na sexta-feira, que complementa os outros dois. E aí você vai ter um coquetel de gatilhos mentais para fazer interligar tudo. E aí você vai estar, hein? E aí Obrigado.